Bom pessoal, vamos dar início aqui para mais um vídeo aqui no canal Estrada Alucinante, novo canal, olha eu já, estou indo olhando com voltando ao passado Pessoal, dá uma olhada, estou aqui na chácara do Luiz Cunha mais uma vez, olha Dá uma olhada aí, olha, mais um vídeo aqui na chácara, hoje eu tenho o valor de alguma coisa aqui Ele estava aqui ainda agora, ele teve que sair, mas ele passou o valor para mim dos caminhões aqui Aqui, olha, dá uma olhada no Mercedes Ó, o Mercedes, é um caçamba, motorzinho aqui funcionando Só que está sem bateria pessoal, mas está funcionando, ó, trocado, dá uma olhada, ó Caminhãozinho caçamba, trocado Ele é, se não for me engano, deixa eu uma olhada aqui, eu marquei aqui Se não for me engano ele é 80, não, ele é 1970, acho Deixa eu ver isso, ele é ano, ele é 1970 Esse caminhão aqui pessoal, ó Ele é ano 1970, o Luiz está pedindo 55 mil nesse caminhão, pessoal Dá uma olhada aí, ó Caminhãozinho top, hein? Caminhãozinho caçamba, para quem quer fazer um serviço de terraplanagem aí, ó, fazer, né? E caminhão caçamba não fica sem serviço Pneu usado sem câmera, ó Tá? Tá meio ruim de pneu, né? Como você está vendo aí, ó De pneu usado ele está meio ruimzinho Mas É, como diz o outro, né? Não fica sem serviço um caminhão desse Dá uma olhada caçamba dele, caçambinha baixa Se você quiser aumentar, você põe uma tabuinha ali Né? Mas eu creio que é bobagem O cara está aumentando caçamba de caminhão para estar só Para estar apanhando peso Ainda mais dependendo do serviço que estiver fazendo, né? Aí, ó O bichigão ali, ele está meio estragado Mas, ó, freio a ar, ó Aqui no truque Caminhãozinho Ano 1970 55 pila Se você se interessar Eu vou estar deixando o número do Luiz Cunha aí Você vai estar ligando para ele aí Deixa eu dar uma volta por aqui Diferencial do bicho Olha que tá Roupa a entrada debaixo desse caminhão, hein? Esse caminhão ruim tem que entrar debaixo Mas vamos ver aqui Como é que nós faz Aí, pessoal, tudo frear, ó No truque aqui, na tração Caminhãozinho da hora aí O cardan está mexendo ali Mas é um 11.13 arrumadinho, pessoal Ixi, aqui não quer abrir Aí, ó 11.13 Depois eu vou tentar abrir o capu dele aqui Deixa eu mostrar a interna dele para vocês Mostrar esse lado aqui, ó Vocês podem ver que é tudo pneu sem câmera, ó Tá? A caçamba não tá aquela caçambona velha detonada Dá pra trabalhar muito com a caçamba dessa Aí, ó Dá pra trabalhar muito, muito, muito Né? Caminhãozinho caçamba trocado Bichinho tá Dá pra fazer muito serviço com um caminhãozinho desse, hein, galera Dá ou não dá? Hã? Deixa ele no jeitinho, né? Meto uma bateria Ele tirou aqui a caixa de câmbio dele O Aluí deve ter pra colocar Ou tirou pra arrumar, não sei Isso aqui dá pra ser uma caixa de câmbio esse caminhão Hã? Aí, pessoal É só aponhar o câmbio É só aponhar o câmbio aqui E partir pro abraço A interna dele aí, ó Tá bonitinho 11.13, ó Vai gastar pouca coisa Você paga 55 Vai gastar o quê? Pra deixar ele bonitinho Vai gastar, mas uns 30 contas Gasta não, né? Você não gasta isso, não Dá pra deixar filézinho Porque já tem que pro pneu, né? Pneuzinho É Trabalhar Aqui ele tá E tava trabalhando bem, tá? Eu trabalhei oito meses, coi Oito meses É, um caminhãozinho desse aqui Dependendo do serviço que você tá Ou dependendo do motorista que põe também, né? Tem esse negócio Dependendo do camarada Tem os dois jeitos É, dá pra debuiar E dá pra dar uma Uma segurada Que nem o caminhãozinho Que você tá falando Eu vou falar pra você Que lá foi um guerreiro Da bexiga, hein? Aquele caminhão Você foi E eu te ia com o novo e ia com ele Nós ia, você ia com aquele lá E mesmo é um caminhão É, nós ia lá, ué Aí, pessoal, o rapaz que tá falando Esse maluco ali, ó Caçambeiro, é, arrumado aí, ó Esse aí, eu vou falar Esse deu Então, pessoal, um caminhãozinho desse aqui, ó Por 55 mil, ele não tá caro, não Tá? Você comprando ele, você vai pôr uns pneuzinhos Mas ele trabalha Dependendo do serviço que você for fazer Com um caminhãozinho desse, ó É um 1113, ele é ano 1970 Deixa eu tentar abrir esse capu aqui Aí, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora O motor, abriu o capu, ó Vocês veem que é caminhãozinho em direção hidráulica, ó Olha aí, ó Turbinadinho 1113, turbinadinho Motorzinho funcionando Bonitinho, ó É só põe a caixa de câimbo nele ali, tá? Tá faltando a caixa de câimbo nele Mas o caminhãozinho tá da hora, viu, pessoal? Deixa eu olhar no compressor dele Aí, ó, o compressorzinho dele E aí, galera, o que vocês falam do caminhãozinho aí, ó Aí, ó Turbinado, né? Só não vai pegar Ele só não vai funcionar Aqui tá sem a bateria, galera Aí, ó Não, tá sem a bateria Por isso que eu não vou funcionar ele pra vocês aí É isso aí, galera Caminhãozinho 1113 Se você se interessar Caminhãozinho pronto pra trabalhar aí Mas trabalha do jeito que tá aqui É só põe a caixa de câimbo ali O Luiz Cunha deve ter Você já falar pra ele Eu negocio, mas tem que ter a caixa de câimbo aí Ele já põe aí Você já vem buscar o caminhãozinho já Uma coisa boa Direção hidráulica, né? Turbinado, ó Turbinadinho Mas é isso aí, pessoal Se você se interessou no caminhãozinho É só tá ligando pro Luiz aí A OLP312 Depois eu vou fazer um vídeo desse caminhão aqui, ó Só dele pra vocês verem a situação que ele tá aí Tá bom? Ó o tancão do caminhão aqui, galera, ó O caminhãozão tá com o tancão de plástico Tá agora Aqui não vai, essa porta não vai abrir Tá vendo, só pôr lá Só quente Capaz de chover de tarde Aí, pessoal Ele não é freio a ar aqui na frente Na frente ele não é freio a ar não É a óleo Mas lá no truque tração é freio a ar Então já Já tá de bom tamanho, né? Bom, pessoal Não tem mais o que mostrar Já mostrei pra vocês Aí se você se interessou aí É só tá ligando aí Tá? Ligando pro Luiz aí Ou pro filho dele Às vezes ele pediu pra tá deixando o número do filho dele Beleza, galera? Isso aí Vou encerrar o vídeo Quero já agradecer você Pela Por ter ficado comigo até agora No final do Até o final do vídeo aí, tá? E pedir pra você Compartilhar o vídeo É deixar o seu like Seu like ajuda muito O YouTube entende Que você tá gostando do conteúdo E vai Tá passando pra mais gente Assistir o vídeo aí E se você se interessou É só tá ligando No número Que eu vou tá deixando Pra você aí Pra entrar em contato aí Se você se interessou No caminhãozinho aí No 11.3 aí Ó Ano 70 55 mil Você leva ele aí Beleza? Isso aí, pessoal Valeu Um abraço Fiquem com Deus Tudo que é de bom E até o próximo vídeo Se Deus Assim nos permitir Valeu Fui